Porque eu estou viajando muito, viu? Estou fazendo much show, estou viajando muito, é só dançar pra curtir. Vamos aplaudir, galera, vamos aplaudir Zé Simão, que é um sanfoneiro renomado da nossa região aqui, no Rio Grande do Norte, Zé Simão. Vida de viajante. Eita, porra bonita. Zé Simão na sanfona. 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 Zé Simão na sanfona.